Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Bom, tá todo mundo em casa mesmo, né, Flávia? Pois é, né, com a situação que tá acontecendo, a gente sabe, né, numa época em que todo mundo tem que ficar em casa, o que melhor do que aproveitar esse tempo que a gente tem mesmo que ficar em casa e aprender uma nova língua? Hoje a gente vai aprender como aprender inglês mais rapidamente estando em casa, né? Isso mesmo, a gente vai dar várias dicas que que vai facilitar o teu aprendizado de casa e tornar mais divertido e mais produtivo também. É isso aí! Roda a vinheta! Mas antes da gente começar com as dicas, a gente vai falar um pouco do nosso parceiro, que é o Cambly, é uma plataforma de ensino de línguas online, onde você aprende com professores nativos do conforto da tua casa. Então é muito fácil, apertando um botão a qualquer hora do dia ou da noite, você pode ter uma aula, né, de inglês com professores do Canadá, dos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e de outros países também, no horário que você puder, né, é muito flexível, porque sempre tem alguém lá em alguma parte do mundo acordado e esperando pra fazer uma aula de inglês ali cara a cara com você. Pois é, mas melhor do que falar é ver, né? Então vocês querem ver como funciona? Dá uma olhada. Uma olhada. Um, três. Um, três, sim. Um, o três, um, como uma árvore, com uma árvore e com uma árvore e com uma árvore e com um arvore. Sim, é isso, é tão difícil. Não. Não? Meu turn. Um, o três. Um, o três. Um, o três. Um, o três, o três, o três, o três, o três. Um, às vezes eu tento dizer três e as pessoas entendem dois. Eu não sei por quê. Ok, é o três. Um, o três. Você tem que colocar essa longa ali atrás das tapas e dizer, três. Um, o três. Um, o ear, tipo, o ear? Oh, meu Deus. Um, eu sabia, eu sabia disso. Um, eu não sabia. Ok, vamos ver se você pode ler. Year. Year? Like New Year? Year. Year. Your left or right ear? Oh, I never get that. No, nobody will. Year? Year. 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 Like, what year is it? Yes. Yes, you see? You see? She's so proud of herself. Ear. Ear? Like the year? Is the ear ear? No, it's my turn. It's my turn. Yeah. Year. Now you're farcy. So you're trying to say year, like this year. Yeah. Yes, that's what we're trying to say, but it's really hard. It's kind of like you start rolling your tongue at the very back before you do it. Year. And it like pushes your tongue forward. Year. 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 Oh my goodness, this is so hard for us. Year. Year. Yeah, yeah. It's like you started off really slow, like, so, ear, year. E tem também o Cambly Kids, né, que é muito lúdico, a criançada adora. E a gente fez também algumas aulas com o nosso criançado. Dá uma olhada aí, eles adoraram. Toda hora eles ficam pedindo, quando que a gente vai fazer aula com o Cambly de novo, né, ó, roda aí. Can you ask the question to Monkey? What do you see? I see a dog. What do you see? I see a cat. What do you see? I see a banana. What? A banana? That's not a banana. No, no, Monkey. What do you see? I see a, uh, 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 I don't know. Help me. I see a frog. Oh, I see a frog. Oh, very good, Monkey. Thank you. I picked this. What is this? A cube. Very good. A Rubik's Cube. It's colorful. Yes or no? Yes. Yes, great job. It's in the shape of a circle. No. No, no, it's a cube. Say, it's a cube. It's a cube. Very good. Number three. I don't know how to solve it. Do you know? No. No, it's hard, it's hard. Bom, e se você quiser experimentar o Cambly sem pagar, é só usar esse código aqui de baixo, Canadamei, pra fazer uma aula grátis do Cambly. Muito bom. E tem também o Cambly Kids, né? Se você quiser experimentar uma aula de 30 minutos por apenas um real pro seu filho ou sua filha, use o código que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. São os primeiros códigos que você vai ver aqui. Vale a pena e a gente recomenda o Cambly. Agora vamos pras dicas. Bom, o Cambly já é uma dica, né? Ah, sim. Já é uma melhor dica pra você aprender em casa. Mas vamos pras outras dicas também. Vamos lá. Primeiro de tudo, encontre um lugar confortável na sua casa, um cantinho de estudo, né? Então pode ser uma mesa, ou pode ser uma poltrona. Dedique ali um cantinho especial da sua casa, confortável, pra ser o teu lugar de estudo de inglês. Até pra você criar uma rotina lá, né? Interessante. É, basicamente entra na sua cabeça, assim, ah, aqui é o meu lugar de mudar a chavinha, né? Eu vou sentar aqui e agora é só inglês que eu vou pensar. Tem uma bolha lá que só fala inglês, aquela bolinha, assim. Uma boa dica é você fazer uma planilha pequena, simples ali, um gráfico de estudo. Então você vê quais são os dias da semana que você tá menos ocupado. Ah, então é segunda, quarta, sexta? Então você fazer ali, botar um gráfico, mesmo uma planilhinha com um horário, começar a se organizar, né? Fazer um plano de estudo. Então, dedicar um horário. Então, dois dias por semana, três dias por semana, mas escolher ali os dias e os horários da semana que você vai se dedicar pra aprender inglês. Outra dica muito boa é você criar ali naquele seu espacinho de inglês, você criar a sua biblioteca do inglês, né? Então o que que é isso? Tentar achar em casa todo o material que você tenha em língua inglesa. Não precisa ser só coisa didática, né? Não, não. História em quadrinhos, qualquer coisa. Tudo que você tiver, né? Ou você pode pedir pra alguém, ou pode pedir emprestado, né? Pode ir em sebo, pegar, né? Sebo é barato, você consegue. Então, tudo que você tiver ali de material em inglês, juntar num lugar só. Então vai ser um dicionário que você vai precisar também, né? Livros de gramática de inglês, mas não só isso. Tudo assim, revista, comic books, né? Que é revista em quadrinho, jornal, tudo. Tudo que você tiver em inglês, deixa ali. Cria uma estantezinha ali, tudo que você tiver. Mesmo que sejam poucos, mas deixa ali os seus livros em inglês ali pra você. É um material de consulta. Dicionário acho que é meio coisa de velho. Dicionário não vai lá. Não, é bom. É bom, não é bom. Eu ainda sou old style. Olha só. Outra dica também é você se conectar à cultura da linguagem, no caso o inglês, né? Então assim, você vai assistir filme, livro, você gosta mais, sei lá, do Canadá, ou da Inglaterra, dos Estados Unidos, e se conecte com essa cultura, né? Eu acho uma boa ideia. Então assim, se você quer aprender mais o inglês britânico ali, né? Tenta assistir. Tem umas séries muito legais, assim, sobre a Inglaterra, sabe? Tem aquela da rainha lá, The Crown, sabe? Então é legal porque mostra toda a história da família real, assim. Se você pensa mais na Austrália, né? Se o seu sonho é estudar inglês um dia e ir pra Austrália, tenta também se conectar com a cultura de lá. Tem uns programas. Outro dia que eu tava assistindo um de Airbnb, e era na Austrália. Então assim, era um programa sobre pessoas que alugam apartamentos, né? Pra turistas na Austrália. Aí mostrava várias partes da Austrália. Então assistam coisas desses lugares também, né? Se conecte com a cultura desses países também. E obviamente, né, que eu não preciso falar se assiste o filme ou com a legenda em inglês ou sem legenda. Mas se você não sabe inglês direito, assiste com a legenda em inglês, né? É, com a legenda em inglês eu acho ótimo. A gente ainda faz isso, às vezes, né? A gente faz isso porque as vezes a gente é meio surdo, né? Mas é bom. É bom porque você já, né, vai treinando ali o ouvido, né? Ver como escreve a palavra, né? Uma outra dica muito boa é você se manter atualizado com as notícias dos países de língua inglesa. Então você escolhe lá, Estados Unidos. Entre sempre nos sites ali de notícia dos Estados Unidos, né? Sei lá, CNN, né? Leia jornais do país. Se for a Inglaterra, né? Tem a BBC, né? Tente ter um panorama geral do que está acontecendo naquele país naquela semana ou naquele mês, né? Isso daí ajuda muito porque é uma linguagem muito dinâmica, né? E você vai aprendendo ali vocabulário novo. É uma ótima forma também de aumentar o seu vocabulário. E, obviamente, também, né? Eu uso todos os recursos possíveis. É música, rádio também, podcast também. Eu não tenho a costura de escutar podcast em inglês. Eu ouço. Eu ouço podcast em inglês, sim. Depende de alguns, né? Quando eu acho que a pessoa fala bem claramente, assim, eu interesso. Eu tenho dificuldade com podcast porque você tem que estar 100% focado para conseguir entender. Mas, realmente, se você não ficar ouvindo, você nunca vai adquirir esse power-up aí de ficar entendendo sem estar 100% naquilo, né? Então, você tem que se forçar a ouvir. Então, existem também vários audiolivros, né? Audiobooks. É muito legal porque, dependendo do livro que você pega, tem toda a interpretação ali, né? Então, é legal ouvir audiolivro em inglês. E treina muito, né? No carro, então, você não está com tempo de ler em casa, ficar algumas horas dentro do carro. É legal também ouvir um audiobook. A minha sugestão é sempre pegar assunto que te interesse. Sim. De preferência, até que você domine. Porque aí você está falando a sua linguagem, vamos dizer. É, eu sugiro também pegar um audiolivro em inglês de algum livro que você goste muito e já tenha lido em português. Ah, esse é bom. Entendeu? Então, porque, basicamente, você já sabe a história. E aí, vai ser mais fácil de entender. Façam isso, vários livros que vocês já leram em português, peguem o audiobook em inglês. Que aí você vai conseguir pegar bem mais fácil. Boa. Outra dica é fazer fichinhas ou escrever em papeizinhos, assim. Post-it. Post-it. Tem gente que coloca, faz um post-it. Então, alguma coisa que você não está com dificuldade de memorizar, algum objeto, você vai lá e escreve em inglês e cola no objeto. Entendeu? Por exemplo, o ralador de queijo. Você não sabe como falar. Aí você escreve lá, que agora eu até esqueci como é que chama o ralador de queijo. Escreve num post-it e cola no ralador de queijo ali e vai fazer você memorizar. Casa inteira, né? Cheio de post-it. Você não esquece mesmo. Realmente é uma forma difícil. Não, porque você vai lembrar. Ou faz um desenhinho, assim, né? Se você não tiver, você desenha o que é e escreve. A gente aprende visualmente. O desenho é legal, mas se você colar no objeto, toda hora que você for usar o ralador de queijo, tá lá colado. Você vai lembrar. Vai lembrar. É mais eficiente, sem dúvida. Tem alguns sites de aprendizado de línguas que tem listas de palavras por tópicos. Então, você pode baixar listas. Então, tem uma dica aqui que chama manythings.org, né? Manythings.org. E você pode baixar uma coleção inteira, assim, de listas de palavras por tópico. Então, você, sei lá, tópico cinema. Aí vai vir uma lista de palavras referentes ao tópico cinema. Se você está precisando aprender vocabulário específico sobre algum assunto, ou porque você vai estudar certo tema, isso é bem legal. Então, é uma dica boa. Chama manythings.org. Uma outra dica aqui é jogo online. Por exemplo, jogo de RPG, que tem uma construção maior de personagem e tal. E aí você vai interagir melhor com o pessoal, né? Nativo. Mas dá pra jogar RPG, assim, online? É, tem alguns jogos. Olha, a Fabiana entende bastante. Eu não gosto muito de jogo online, né? Mas essa dica funciona pro pessoal que curte jogo online. Você e o pessoal criando estratégias, tal. É interessante. Funciona bem. Você se força a aprender, né? Você vai ter que usar outro vocabulário pra se fazer entender no jogo também. Pois é. Porque diferente do jogo offline, o jogo offline é legal porque você tá aprendendo também. Mas você não tá falando. Não tá interagindo. Interagindo, exatamente. Então, é um caminho legal também. Bom, o espelho pode ser o seu grande aliado aí no aprendizado de inglês, né? Então, parece meio bobo, mas é legal você treinar a pronúncia na frente do espelho. Porque muitas palavras em inglês, elas têm um movimento diferente, assim, da língua. Do jeito de abrir a boca, de onde de colocar a posição da língua. Então, treinar na frente do espelho pode fazer a diferença entre uma palavra sair do jeito certo e sair do jeito errado, né? Então, você vê, se olha, vê como você tá... Então, eu vou falar um A, assim, que o queixo tem que cair. Se você falar cat, vai ser diferente de você falar cat, um A, e aí você vai achar estranho. Mas você vai entender o porquê que saiu certo. Eu sempre gosto do gato, né? É, praticamente sempre ótimo, né? Porque o gato, em inglês, é cat, e o A, né, eu aprendi que você tem que deixar o seu queixo cair. Porque senão, sai errado. Se você falar cat, A, assim, abrindo, vai estar errado. Eles não vão entender. Na verdade, você tem que falar cat, A, falando assim, A. Aprenda com a Fabiana, não comigo, por favor. Uma boa ideia pra quem gosta de escrever é começar um blog em inglês, né? Eu tenho uma amiga que fez isso aqui, ela era de outro país, não era brasileira, e ela começou a escrever um diário, né, na internet, em inglês, pra praticar. Então, isso daí também é uma boa dica. Assim como participar de fóruns na internet, em inglês, né? Porque você vai conversar com muita gente, e tem alguns fóruns que você pode até tirar a dúvida de inglês, né? Vai brigar em inglês. Brigar em inglês, também. Tem uma boa dica também, que é você dar um prêmio pra si mesmo, né? De acordo com o seu progresso. Então, você estabelece ali algumas coisas legais que você vai fazer pra si mesmo, né? Como pedir uma comida especial, assim, de um restaurante diferente, ou até comprar alguma coisa na internet que você tava querendo, né? Se você atingir tal progresso lá no inglês, né? Então, às vezes, a gente dar um prêmio ali, né, pra gente mesmo, pode ser um incentivo também. É uma autogamificação, né? Uma autogamificação, né? Excelentes dicas, hein, Fábio? Gostei muito. Gostei, boas dicas. É, se vocês quiserem ver mais dicas, comentem aqui, que a gente traz aqui pro canal. Tem muita coisa, tem muita coisa de inglês. E o pessoal, muita gente que acompanha o Canadá Diário não tem muito costume em assistir vídeo de inglês. Você quer vir pro Canadá, meu querido? Não tem jeito, você vai ter que aprender inglês. Então, assiste nossos vídeos de dicas em inglês, que... Já é uma boa dica. Já é uma boa dica, exatamente. É isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Clique no sininho do YouTube pra receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. E é isso aí. Valeu, meus queridos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.